Estou de bem com a vida É o momento que me encontrar Esse é o troféu que a vida me deu Agora cantando agradeço a Deus Por ter alcançado o primeiro lugar Não fiz concurso, não tenho dinheiro Sou igual a vocês Tenho fé em Deus, força de vontade Sei por viver E qualquer pessoa eu sei respeitar A vida me ensinou Eu não uso drogas, nem sou doguento Eu sei desfrutar de um grande talento E a minha vocês, Deus nos confiou Talento que digo é por termos a vida Vencemos a guerra da sobrevivência Então aconselho a vocês, amiguinhos Caçam como eu, vivam com carinho Distante das drogas, sigam os maus caminhos Pois droga só leva vocês da falência Infiltrem seu corpo, ter e ver doenças Um dia se acaba morrendo sozinho Talento que digo é por termos a vida Vencemos a guerra da sobrevivência Então aconselho a vocês, amiguinhos Façam como eu, vivam com carinho Distante das drogas e dos maus caminhos Pois droga só leva vocês da falência Infiltrem seu corpo, ter e ver doenças E um dia se acaba morrendo sozinho Infiltrem seu corpo, ter e ver doenças Muito tempo o nosso caso Não devemos mais continuar Você é tudo para mim E eu, não sou nada pra você O que adianta viver assim Se te amo e você não me ama Nesse nosso caso vamos por um fim Não dá mais, seu amor é só na cama Nosso tempo é pouco, eu devo deixar Todos os meus sonhos se despedaçaram Amanhã chorando, eu vou te deixar Uma nova vida, vou recomeçar Já faz muito tempo o nosso caso Não devemos mais continuar Você é tudo para mim E eu, não sou nada pra você O que adianta viver assim Se te amo e você não me ama Não dá mais, seu amor é só na cama Nesse nosso caso vamos por um fim Todos os meus sonhos se despedaçaram Todos os meus sonhos se despedaçaram Amanhã chorando, eu vou te deixar Amanhã chorando, eu vou te deixar Uma nova vida, vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Senhor governante do nosso país Ouça por favor Ouça por favor os versos que fiz Não desligue o rádio e preste atenção Por favor me ouça, faça alguém feliz Se vossa excelência puder resolver O grande problema que assola o país Vai deixar o mundo sensibilizado Com gestos simples de um homem honrado Que faz pro seu povo o que ele sempre quis O que estou pedindo está em suas mãos Só basta querer para ser resolvido É dignidade pros nossos irmãos Que vivem nas ruas tão desprotegidos Passam frio e fome Nasce o voz sereno Sem ter moradia e nem mesmo comida Por isso eu imploro nobre presidente Não deixe morrer crianças inocentes Que são condenadas pela própria vida Tenho fé em Deus Que o nobre presidente Vai se comover com a minha canção Vai voltar os olhos Para essas crianças Estão mendigando Um pedaço de pão Enquanto que alguns Usam e abusam Dos poderes públicos Da união Se fosse aplicado Dinheiro roubado E dos cofres públicos Foi desviado Daria um castelo Para cada irmão Se você, excelência, atender meu apelo Não terei palavras para agradecer Tirando das ruas essas criancinhas Lhe dando o direito de sobreviver Lhe dando o teto, matando-lhe a fome Direito que a gente conquistou nascer Pode ter certeza Nobre presidente Que Deus lá no céu Vai ficar contente Que acima de tudo Vai lhe proteger Hoje eu quero sair por aí Vou procurar uma namoradinha Eu hoje tô com a bola toda Eu sei que elas vão cair na minha Sou bom de papo e o cabelo ajuda Sei que eu sou um garoto de linha Eu hoje tô espanjando charme Mamãe falou que tô uma gracinha Com esta beca que papai me deu E esta feita de pano mistrado Agora sei que vou cair matando Vou deixar corações desesperados Vou dar um lustro no meu pisante Para ficar bem mais incrementado Elas não vão aguentar tentação Neste gotinho muito apaixonado Aquela que caiu no meu agrado Vai ter momentos felizes na vida Ao lado deste garotão chanoso Vai ter conforto, amor e guarida Vai ter a vida que pediu a Deus Porque eu tenho muito gabarito Sou um galã e sou conquistador Pode notar que sou mesmo bonito Sou um galã e sou conquistador Pode notar que sou mesmo bonito Sou um galã e sou conquistador Tá no meu bairro tem uma linda garota E eu não sei o que vai me acontecer Eu gosto dela e ela gosta de mim Mas pelo visto nosso amor não pode ser Porque o pai dela é um velho carrancudo A sua cara dá medo até de ver Por isso mesmo já estou muito cabreiro Um dia desses eu vou ter que escafer Se este velho me pegar junto com ela Eu sei que vou tremer na base nesse dia Não é de medo porque eu sou bastante forte Mas encarar o velho carro tudo é fria Eu brinco bem e sempre dou bastante sorte Mas mesmo assim evito a encontrar com ele Não tenho medo de perder no telecast Não tenho cisma é do canivete dele Só de pensar no que pode me acontecer Meu corpo treme me dá um abatimento Meu coração bate a duzentos por hora Eu não consigo tirar do meu pensamento Porque este velho é capaz de me aprontar Porque o danado é muito estrupulento Se por acaso eu perder essa parada Eu sei que ele vai rasgar meus documentos Então eu acho que é melhor eu dar o fora Não importa tempo para evitar isso Se eu ficar sem documento eu fico doido Meu Deus do céu eu não quero nem pensar nisso Eu sei que você não me esqueceu Eu sei que você não me esqueceu Sem você não me esqueceu Sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver O amor não mata mas faz padecer Um coração que vivia a sofrer Porque meu bem tudo terminou assim Agora eu sei o amor que sente por mim Porém um dia se você voltar O nosso amor não terá mais fim Todas as noites adormeço e começo a sonhar Com aqueles doce momentos Que eu não soube aproveitar Meu amor Eu só penso em te beijar Aprendendo em um dia Contigo eu me casar Contigo eu me casar Sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver Tu amor não mata mas faz padecer Com um coração que vive a sofrer Porque meu bem tudo terminou assim Agora eu sei o amor que sente por mim Porém um dia se você voltar, o nosso amor não terá mais fim Todas as noites, adormeço e começo a sonhar Com aqueles doces momentos que eu não soube aproveitar Meu amor, eu só penso em te beijar Acreditando em um dia, contigo eu me casar Tenho a pele queimada Não tenho as mãos macias Enfrento barra pesada Sou filho de boia fria Eu nunca tive infância Eu conheço regalia É assim minha jornada Levanto de madrugada Só volto no fim do dia Minha escola é a vida O mundo é meu professor Se bem que eu gostaria E um dia ser doutor Ah, se eu pudesse estudar A coisa que eu mais queria Era ser homem formado Mas sou um pobre coitado Sou filho de boia fria Seu moço eu não tenho escudo Não sou nem diplomado Porque sou um boia fria Porém sou muito educado Na grande escola da vida Já estou quase formado Eu nunca usei faculdade Meu diploma é honestidade Que por Deus foi contemplado É assim A vida é de uma olha fria Que trabalha todo dia Luta pra sobreviver Mas eu ainda tenho esperança Que um dia como vingança Com trabalho vou vencer É assim A vida é de uma olha fria Que trabalha todo dia Que trabalha todo dia Luta pra sobreviver Luta pra sobreviver Mas eu ainda tenho esperança Que um dia como vingança Com trabalho vou vencer No lugar que tem mulher Sem chamego No lugar que tem chamego Eu sou machão Quando eu entro no chamego Quando eu entro no chamego Eu grito alto Eu sou mais que trem bom Esse mundo é muito bom Do jeito que a gente quer Todo mundo chamegando No chamego de mulher Esse mundo é muito bom Do jeito que a gente quer Todo mundo chamegando Quando eu entro no chamego No chamego de mulher No lugar que tem mulher No chamego de mulher No lugar que tem chamego Eu sou machão Eu sou machão Quando eu entro no chamego Eu grito alto Eu sou mais que trem bom Quando eu entro no chamego Eu grito alto Eu sou mais que trem bom Vou levando Vou levando a minha vida Assim como Deus quiser Estou sempre chamegando No chamego de mulher Vou levando a minha vida Assim como Deus quiser Estou sempre chamegando No chamego de mulher No lugar que tem mulher Sem chamego No lugar que tem chamego Eu sou machão Quando eu entro no chamego Eu grito alto Eu sou mais que trem bom Quando eu entro no chamego Eu grito alto Eu sou mais que trem bom Vai, 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 caminhoneiro Vai, 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 você é um estradeiro Vai, 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 com sua carga pesada Vai, 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 deixando rastros na estrada Caminhoneiro tem saudade Caminhoneiro tem paixão Caminhoneiro é um herói Quando está no estradão Sempre firme no volante Voltando léguas de chão De São Cristóvão Seja seu guia Te iluminando E dando proteção Vai, 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 caminhoneiro Vai, 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 você é um estradeiro Vai, 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 com sua carga pesada Vai, 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 deixando rastros na estrada Caminhoneiro Caminhoneiro, Deus que te ajude Para vencer em todas as jornadas Dirija sempre com prudência Respeite sempre os sinais da estrada Se estiver com sono Não viaje Não porra risco Se estiver cansado Porque distante Alguém te espera E quer ficar mais um pouco ao seu lado Vai, 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 caminhoneiro Vai, 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 você é um estradeiro Vai, 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 com sua carga pesada Vai, 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 deixando rastros na estrada Vai, 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 deixando rastros na estrada 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 Menina linda que por acaso conheci Seu jeito negro e simples me fez confundir Fazendo eu perder a cabeça e a loucura toma conta de mim Eu não sei porque esse amor me faz sofrer tanto assim Quando eu te vejo você sempre foge de mim É meu desejo ter você só pra mim Te liga o ar, está tocando nossa canção Te faz, tu faz, tu faz, tu faz, tu faz, tu faz Menina linda que por acaso conheci Seu jeito negro e simples me fez confundir Fazendo eu perder a cabeça e a loucura toma conta de mim Eu não sei porque esse amor me faz sofrer tanto assim Quando eu te vejo você sempre foge de mim É meu desejo ter você só pra mim Te liga o ar, está tocando nossa canção Te fecho os olhos, te sinto no coração Te liga o ar, está tocando nossa canção 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 Meu amiguinho Por que você está tão triste desse jeito Cabeça baixa com essa mágoa no peito Será possível que o amor já te pegou? Não, não é amor, a dor que sinto é bem maior É mais doída, pode crer, é bem pior Se eu te contar, sei que vão ser dois sofredores Mas, meu amigo, conte comigo pro critério que vier Não te abandono em situação qualquer Seja qual for o seu problema, me esclareça Vem, meu amigo, se quer sofrer junto comigo Seja forte, a dor que sinto pode te levar à morte Ou até mesmo enfraquecer sua cabeça Ainda ontem, vi dois meninos loucamente a brigar Não me contive, então me pus a chorar E essa cena machucou o meu coração Duas crianças, todas sujas, voltrapilhas seminuas Se atracando no relento em plena lua Tudo isso por um pedaço de pão Como é doído Ver tal coisa nesse mundo desse jeito Sinceramente, Deus amava em nosso peito Mas acredito em Deus superior Ah, se eu confesse Ver esse mundo em que vivemos o diferente Nossas crianças pelas ruas sorrimentes Com mais respeito, mais carinho e muito amor Por um pedaço de pão Tal coisa nesse mundo desse jeito Sinceramente, Deus amava em nosso peito Mas acredito em Deus superior As se eu confesse As se eu confesse Nesse mundo em que vivemos o diferente Nossas crianças pelas ruas sorrimentes Com mais respeito, mais carinho e muito amor Amém 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 Chora coração de saudade dela Fala coração, o que sente por ela Conta coração, a dor que está sentindo Sinta coração, que esse amor é lindo Olhe pra mim, mesmo que esteja fingindo Olhe pra mim, diz que ainda me quer Falo que vai voltar para viver esse amor E pretende ser minha mulher Falo que vai voltar para viver esse amor Chora coração de saudade dela Fala coração, o que sente por ela Conta coração, a dor que está sentindo Sinta coração, que esse amor é lindo Olhe pra mim, mesmo que esteja fingindo Olhe pra mim, diz que ainda me quer Falo que vai voltar para viver esse amor Que pretende ser minha mulher Olhe pra mim, mesmo que esteja fingindo Olhe pra mim, diz que ainda me quer Olhe pra mim, mesmo que esteja fingindo Olhe pra mim, mesmo que esteja fingindo A CIDADE NO BRASIL